Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 17 de junho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Governador prestigia desfile e anuncia 17 milhões de reais em investimentos para Três Lagoas. Três Lagoas está em risco para surto da chikungunha. Vítimas de relacionamentos abusivos crescem a cada ano. O Emoçu de Três Lagoas tem 10 mil cadastros, mas só 360 doadores são ativos. Atletas de Três Lagoas são destaques em competições nacionais. E agora nós vamos com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Apesar da movimentação por conta das festividades do aniversário de Três Lagoas, o setor policial superou. Foi bastante tranquilo. O que chamou a atenção foi as violências domílias que esse não para, Ana. Daqui a pouco os detalhes das ocorrências policiais desse final de semana. Tá certo, combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Vamos falar da ampliação e da reforma do Centro de Referência de Atendimento ao Serviço Social aqui do Jardim Guanabara. Daqui a pouco todos os detalhes. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Prefeitura instala semáforos em quatro pontos críticos da cidade e aposta numa redução de acidentes e melhora do tráfego. Em instantes você confere uma reportagem completa sobre esse assunto. Já toda a nossa equipe participando, trazendo informações do RCN Notícias. Desta segunda-feira, seis horas e trinta e quatro minutos agora, seis e trinta e quatro. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. A semana inicia com céu ensolarado e variação de nebulosidade na região leste de Mato Grosso do Sul. Não há previsão de chuva para esta segunda-feira. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima poderá chegar a 35. Em Paranaíba, a mínima é de 20 e a temperatura máxima de 34 graus. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 19 e máxima de 33. Inocência tem mínima de 18 e a máxima de 33 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 25 e a máxima deverá ser de 37. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Acabou as festas, né? Acabou, né? Por enquanto, né? É, por enquanto, por enquanto. Acabou as festividades, né? Acabou as festas do aniversário da cidade, mas tem festa junina ainda. Tem julina. E vamos aí em frente hoje. Bom dia aí para essa segunda-feira. Um bom dia também para essa semana aí que seja maravilhosa para todos. 19 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagos. Umidade relativa do ar em 69%, Ana. 19 graus só? 19 graus. Um quanto é quente já, até calor, né? Você vê. Mas vai mudar, né? Com certeza aí durante o dia. Mas vamos aqui abrindo a janela para o céu de Três Lagos e vemos ele aí já nascendo maravilhosamente. Pouquinhas nuvens, Ana. Indica aí alguma possibilidade de chuva para essa segunda-feira? De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, esta condição meteorológica ocorre devido à atuação de uma massa de ar quente e seca que inibe a formação de nuvens e chuvas, favorecendo o tempo quente e mais seco no estado. Devido à presença do ar seco, esperam-se altas amplitudes térmicas, que é a diferença entre temperatura máxima e mínima, podendo atingir até 20 graus de variação no mesmo dia. As temperaturas mínimas seguem amenas ao amanhecer, com valores de 13, 16 e as máximas ficam elevadas ao longo do dia, podendo atingir valores entre 30 e 35 graus. Além disso, são esperados baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15 e 45%, com destaque para as regiões do Bolsão, Pantaneira e Centro-Norte do estado, segundo a meteorologista Valesca Fernandes. Com o tempo quente e baixa umidade, é recomendado beber bastante líquido e umidificar os ambientes. Ainda segundo o Sentec, as condições meteorológicas previstas tornam o ambiente atmosférico propício para a ocorrência de incêndios florestais e recomenda-se que a população não coloque fogo em nenhuma situação. Gente, o que nós temos falado aqui diariamente, olha aí, tempo seco, umidade relativa do ar baixíssima, sem previsão de chuva, não temos previsão de chuva para esse mês, por enquanto, aqui em Três Lagos, para as próximas semanas. A previsão é de calor ao longo do dia, começa assim, temperatura agradável, mas ao longo do dia pode chegar até os 35 graus e nós já estamos nos aproximando do inverno, o que se complica ainda mais, se agrava ainda mais, porque o tempo está seco, a umidade relativa do ar está baixa e com calor, aí você já viu, né? A gente já está registrando várias queimadas na região do Pantanal, mas é importante a gente fazer o nosso trabalho de formiguinha, por exemplo, não acendendo aquela fogueira na frente aí de casa ou no quintal, porque às vezes a gente acha, ah, mas está controlado aqui, né? Mas uma fagulha dessa, com o tempo seco que está, pode causar um dano bem maior aí, então a gente tem que tomar cuidado. Eu não sei, é uma cultura, né, Ana? Isso tem que ser falado sempre, parece que está batendo na mesma treca, mas a gente tem que vencer esse tipo de coisa, as pessoas têm que se conscientizar de que fazer fogueira não é uma limpeza. Exatamente. Na verdade, é um estrago para a natureza. Sem contar nos terrenos baldios, né, que é o que é mais comum, a gente vê em Três Lagos, as pessoas reclamam do mato, ah, o terreno do meu vizinho está sujo, vai lá, mete fogo, né? Aí vira aquele fumaceiro, fuligem, sujeira, gente, com o tempo seco, com idade baixa, aumenta seus problemas respiratórios, crianças, idosos, sofrem muito nessa época do ano. A gente, de um modo geral, já sofre, imagina os idosos. Todo mundo que tem uma rinite vai entender bem isso que a gente está falando aqui. Pois é, então fica aí a dica, né, gente? Não coloque fogo nos terrenos baldios, no lixinho de casa, vamos todos colaborar, o tempo está muito seco, não tem previsão de chuva e a umidade relativa do ar segue muito baixa. Então, tome bastante água, bastante líquido para evitar problemas também para a saúde. Agora são seis horas e quarenta minutos, seis e quarenta, bom dia a todos, muito obrigada pela audiência, pela sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC para você interagir com a gente. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 3509-7500, 3509-7500, fique à vontade para participar com a gente. Vamos agora de informações do setor policial. Alfredo Neto chega agora com as principais notícias para a gente, da polícia. Alfredo, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, Ana, apesar da movimentação do final de semana por conta das festividades do aniversário da cidade, tivemos aí poucas ocorrências no setor policial, apesar daquelas que chamam a atenção por conta da rotina que se tornou nas delegacias de Três Lagos, que são as violências domésticas. Ontem tivemos o registro de um flagrante, onde um homem de quarenta e um anos acabou sendo preso em flagrante após discutir com a esposa uma mulher de 21 anos na Rua dos Maçons, no bairro Jardim Alvorada, aonde os dois teriam se desentendido por conta de um trabalho que a mulher queria fazer. De acordo com informações repassadas na polícia, a mulher disse que teria combinado com o marido que iria fazer alguns quitutes, pudins, para poder revender e assim faturar um dinheiro extra. A mesma, quando estava fazendo a primeira encomenda que seria entregue, acabou ali sendo surpreendida pelo marido que teria enciumado, negado que a esposa fizesse esse tipo de trabalho, houve uma discussão entre os dois e durante essa discussão o mesmo acabou batendo num portão, portão esse que acabou atingindo a vítima e causando algumas lesões nela. A polícia militar foi chamada, ambos foram levados para a delegacia, aonde o homem foi autuado e preso em flagrante por violência doméstica. Ontem também, a polícia militar foi chamada para comparecer no bairro Paranapungá, aonde uma vítima de violência doméstica teria procurado a DEPAC para registrar o boletim de ocorrência contra o companheiro, que após uma discussão, o mesmo teria quebrado o celular dela e o celular dele para evitar que ela chamasse a polícia após discussão entre o casal. Durante esse momento que eles estavam ali, ela relatou que o autor estaria na residência, a viatura da polícia militar foi solicitada pela polícia civil, foi até o local, aonde fez a detenção do mesmo e o mesmo foi levado para a delegacia, aonde prestou esclarecimentos. Os casos como esse, Ana, são rotineiros, infelizmente não há dia certo ou ocasião para acontecer ou cessar. Infelizmente, dias de semana, inclusive segunda-feira, são os dias que tem o maior índice de violência doméstica. Muitos pensam que o final de semana, por conta das bebidas alcoólicas, por conta das festividades, as pessoas acabam abusando, mas a gente vê que todos os dias tem registros de violência doméstica entre as agruas e infelizmente essas mulheres acabam se tornando alvo das agressões, seja física ou psicológica e acabam tendo que procurar a delegacia. Isso quando elas procuram, porque a maioria não procura as delegacias para registrar o boletim de ocorrência e muitos desses casos acabam sendo empurrados para o esquecimento e as vítimas vão se tornando cada vez mais reféns da violência doméstica. E daqui a pouco, ano, eu volto para falar de furtos, furtos de motocicletas, inclusive uma que foi furtada na noite de sábado e foi recuperada ontem pela Polícia Militar aqui de Três Lagoas. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. Seis horas e quarenta e quatro minutos agora, seis e quarenta e quatro. E a semana passada foi de bastante festas, festividades aqui em Três Lagoas, né? Nós tivemos aí o tradicional desfile cívico na manhã de sábado, aniversário da cidade. Só que a gente começou aí com o Festival de Bandas e Fanfarras, né? Na sexta-feira, véspera de aniversário de Três Lagoas, nós tivemos aí o Festival de Bandas e Fanfarras, que atraiu muitas pessoas na esplanada da NOB aqui de Três Lagoas. Inclusive, bandas de várias cidades aqui do estado estiveram participando. No total, foram onze bandas com a banda marcial aqui de Três Lagoas, né? Esse festival já virou tradição aí na administração do prefeito Ângelo Guerreiro e várias pessoas prestigiaram, compareceram ali na esplanada da NOB, onde foi realizado o Festival de Bandas e Fanfarras, para prestigiar esse festival muito bacana. Dez bandas de fora vieram aqui do nosso estado, mais a banda marcial Cristo Redentor, que deram um show de apresentação ali na esplanada da NOB, né? Foi montada uma arquibancada e muitas pessoas, então, prestigiaram aí esse festival. E no sábado de manhã, aniversário de Três Lagoas, aconteceu o tradicional desfile cívico, né? Em comemoração aos 109 anos da cidade, que foi marcado pelo anúncio de obras importantes aqui para Três Lagoas. As festividades em alusão aos 109 anos de Três Lagoas começaram com o hasteamento do Pavilhão Nacional. Na Praça Ramestepte, ao lado do prefeito Ângelo Guerreiro, o governador Eduardo Rido e o presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, hastearam as bandeiras do Brasil, de Mato Grosso do Sul e de Três Lagoas. A banda marcial de Três Lagoas abrilhantou o ato. Logo em seguida, teve início o tradicional desfile cívico-militar com a participação de diversas entidades, escolas públicas e privadas, entre outras instituições. O desfile foi aberto pela banda de música do Comando Militar do Oeste, composta por 49 integrantes. E em seguida, desfilou na Avenida os militares da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea de Três Lagoas. Viaturas do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Militar desfilaram na Avenida logo em seguida, junto dos projetos da Patrulha Mirim, Ambiental e Bombeiros do Amanhã. A banda de fanfarras da APAI também abrilhantou o desfile, assim como as bandas de fanfarras de várias cidades do estado, que vieram para Três Lagoas para participar do desfile de bandas e fanfarras que aconteceu na noite anterior, e aproveitaram para participar do tradicional desfile cívico-militar. As crianças do Centro de Educação Infantil também abrilhantaram o desfile e arrancaram muitos aplausos do público presente, bem como das autoridades que acompanharam do palco. Além do governador que estava acompanhado da primeira-dama, vieram para Três Lagoas para prestigiar o evento, o senador Nelsinho Utradi, o secretário da Casa Civil Eduardo Rocha e os deputados estaduais Pedro Caravina e Coronel Davi. O presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, e demais vereadores também prestigiaram as festividades. Dezenas de pessoas prestigiaram o tradicional desfile cívico-militar que aconteceu novamente na esplanada da NOB. Tudo muito maravilhoso. Está lindo. Assim como a Sueli, a Gislaine também aprovou o desfile. Tudo muito lindo, maravilhoso. E estou aqui ansiosa, esperando o Banda Marcial, né, que minha neta vai passar. Você gosta todo ano, vem? Vem, todo ano. Marluce Figueiredo adorou o desfile. Maravilhoso, gostando muito. Vem todos os anos? Praticamente todos os anos. O que você mais gosta todo o desfile? Ver minha neta desfilando. Olga de Figueiredo também. É maravilhoso. Tudo que essa administração faz, eu acho boa. Porque a educação é que faz um povo, né, e é o que ele mais investe. Então, eu acho muito bom. Antes do início do desfile, o governador Eduardo Rídeo e o prefeito assinaram convênios com a prefeitura para a pavimentação de ruas em bairros da cidade. Assim como obras de drenagem e asfalto nos bairros Vila Aro e Parque São Carlos, no valor de 17 milhões de reais. O governador também assinou autorização para a abertura de licitação da obra de construção do Taxway, Pátio da Aeronaves e acesso aos hangares, guarita de bombeiros e iluminação elétrica do aeroporto municipal Plínio Alarcón de Três Lagoas. A gente continua investindo na pavimentação das cidades, né, obras de infraestrutura no entorno também acontecendo. MS 320, o primeiro trecho entregue, vai começar o segundo e terceiro trecho, que vai dar direto ali na nova unidade da Arauco e Três Lagoas, a mais de 100 quilômetros, vai sofrer esse impacto positivo, né, de pessoas que vão vir para cá, prestadores de serviço. Então, eu entendo que Três Lagoas está num momento muito bom e reflete muito do que está acontecendo no nosso estado. Eduardo Riedel destacou a importância de Três Lagoas no cenário estadual. Um dos municípios que mais cresceram nos últimos anos, na industrialização, em atividades agropecuárias, no serviço, no comércio, na infraestrutura que vem crescendo também. E se a gente olhar os próximos 10 anos, né, Três Lagoas vai continuar a dar uma grande contribuição para o Mato Grosso do Sul, pelo que tem previsto em termos de industrialização, de crescimento, desenvolvimento, de infraestrutura. Então, é muito bom a gente poder ver que nesses 109 anos, essa cidade, ela nasceu, cresceu, se desenvolveu e chega hoje numa maturidade que é fundamental para o Mato Grosso do Sul. Parabéns, Três Lagoas. O secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, também prestigiou as festividades e destacou a importância da cidade. Estamos aqui nos 109 anos da nossa querida Três Lagoas, cidade pujante, crescente, que gera emprego e renda e dá qualidade de vida para a sua população. Hoje, o governador Eduardo Ruiz devem participar desta festa e traz um presente, mais 25 milhões de investimento em asfalto e infraestrutura para a nossa cidade. Parabéns, Três Lagoas, estamos trabalhando por você. O senador Nelsinho Tratti também esteve presente e destacou as emendas que tem destinado para ajudar Três Lagoas. Três Lagoas está fazendo 109 anos, não são 109 dias, temos que parar para comemorar. Estou muito feliz de estar aqui, é uma cidade que eu priorizo na minha ação em Brasília. Já foram mais de 40 milhões de recursos só da minha parte para ajudar na iluminação pública, no recapiamento, no asfalto onde não tem asfalto, nos bairros, na área da saúde, da educação. Fazer com que Três Lagoas possa crescer firme, forte, bonita e saudável. Esse é o meu papel lá em Brasília. O presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, falou também dos 109 anos de Três Lagoas. Três Lagoas, 109 anos, 15 de junho, é com muito orgulho que todos nós que aqui nascemos, moramos, vivemos, temos da nossa cidade. Uma cidade próspera, uma cidade que tem desenvolvimento, que tem qualidade de vida. E acredito que juntos vamos conseguir cada vez mais cuidar de Três Lagoas, para que Três Lagoas sempre tenha um desenvolvimento sustentável. O prefeito Ângelo Guerreiro aproveitou para pedir apoio financeiro do governo do estado, no valor de 10 milhões de reais para ampliação do aeroporto municipal, para que possa receber voos de cargas e ter o interesse de mais companhias aéreas. A pedido da Câmara Municipal e de todos os empresários. Os documentos estão ali, aí o senhor leva e analisa junto à equipe técnica. Nós sabemos o Guerreiro e os vereadores, nós não pedimos nada para nós, pedimos ao desenvolvimento de Três Lagoas. É, até então, né, tradicional desfile cívico, militar, em comemoração ao aniversário da cidade, muitas pessoas também prestigiaram, e o governador, então, anunciou aí 17 milhões de reais para obras de asfalto, né, no Parque São Carlos, Vila Aro e outros bairros da cidade. Também autorizou obras de melhorias no aeroporto de Três Lagoas. Seis horas e cinquenta e três minutos, seis e cinquenta e três. E após pedido, gente, de condutores e moradores, a prefeitura vai instalar novos semáforos em quatro pontos aqui da cidade. O Departamento Municipal de Trânsito também já avalia a implantação de semáforos em outros pontos de Três Lagoas. Acompanhe. O trânsito de Três Lagoas terá a sinalização reforçada. Serão instalados novos semáforos em quatro pontos distintos da cidade. Na rua Alcinda Mendes, com a rua Egidio Tomé. Na rua José Amilcar, com Grubastos, com a avenida Filinto Miller. E é em dois pontos na rua Coronel João Gonçalves de Oliveira. Um no cruzamento com a rua Duque de Caxias e outro com a avenida Jari Mercante. De acordo com o Departamento de Trânsito, os semáforos que foram instalados nestes quatro pontos devem começar a funcionar no prazo de até sete dias úteis. Segundo estudos realizados pelo órgão, o ponto mais crítico é aqui no encontro da avenida Jari Mercante com a rua João Gonçalves de Oliveira, devido ao alto fluxo de veículos e o grave risco para acidentes, que é constante em horários de pico aqui neste ponto. A espera de cada semáforo deve variar entre dois a quatro tempos, seguindo os ajustes realizados pelo Departamento de Trânsito, que vai avaliar caso a caso. Para o secretário-geral do município, Gil Alexandre, a medida somada com os radares deve influenciar no problema do tráfego intenso e pesado em Três Lagoas. Isso é uma expectativa muito grande, até porque os radares, eles também, de uma forma, um estudo bem aprofundado, nós colocamos em pontos críticos e pontos sensíveis. São pontos em que a travessia de senhoras de idade, de senhoras gestantes, são pontos em que tem aglomeração de crianças, são pontos em que tem atletas e para-atletas. Então, esse estudo foi muito bem definido. O Osmar acredita que a implantação destes novos semáforos deve contribuir para uma melhora no trânsito na região da Avenida Jarim Mercante. Eu creio que vai ajudar bastante, entendeu? Porque o horário de pico aqui na Jarim Mercante, a gente que já tem comércio aqui há sete anos, vai para oito, a gente vê que o horário de pico, o movimento aqui cresceu bastante, né? E o que a gente sabe, que a cidade vai aumentar a população, que está vindo mais fábrica, está vindo mais gente e aqui o horário de pico aqui, o fluxo de automóvel é muito grande. Geralmente o pessoal pede auxílio das minhas câmaras, entendeu? Que eu tenho câmara, né? E sempre a minha câmara pega tudo aqui, os acidentes. Então, tem bastante acidentes. Eu creio que isso aí vai contribuir para diminuir um pouco de acidentes. O João também acredita que os semáforos devem trazer benefícios tanto aos condutores quanto aos pedestres. Ele, que mora na Avenida Filinto Miller, afirma que é difícil até para atravessar a rua em horário de pico, tanto pela falta de uma faixa de pedestres, quanto pelo movimento intenso. Isso daí é ótimo aqui para nós. Porque aqui estava, como eu falei agora há pouco, estava acontecendo muito acidente e até difícil de você transitar na rua, no caso. O movimento é muito grande aqui. Agora o semáforo vai facilitar muito para a gente. Aqui há oito anos, presenciei muitos, muitos acidentes. Muito frequentes. Aham. Já estão previstas a instalação de outros semáforos nos cruzamentos das avenidas Baldomero Leituga e Ranufo Marques Leal e no cruzamento das ruas Rafael de Aro e Irmã Rosita. A previsão é de que a implantação ocorra em até 30 dias. A prefeitura também está solicitando ao estado outros 10 semáforos para serem instalados em locais estratégicos, mas que ainda não foram definidos. O secretário-geral Gil Alexandre afirma que tem aguardado o sinal verde do governo. Nós fazemos um estudo inicial e solicitamos, a gente faz essa solicitação ao estado do Mato Grosso do Sul. Aí vem a equipe de transporte e trânsito do estado do Mato Grosso do Sul e vem corroborar com esse estudo nosso. Se for realmente aprovado, aí eles fazem a instalação. Então depende também do estado do Mato Grosso do Sul, com toda a equipe técnica dele para essa aprovação. O departamento de trânsito também avalia tornar a rua Coronel João Gonçalves de Oliveira em mão única. No sentido região central, a Avenida Ranulfo Marques Leal. Mas a proposta ainda está em estudo pelo órgão e não tem prazo para ocorrer a mudança. Somente depois é que ocorrer toda a implantação do semáforo. E nós vamos pegar já no segundo instante, fazer a sinalização vertical, sinalização horizontal. Aí sim nós vamos pensar nessa mudança. É claro que vai ser amplamente divulgado para toda a população, não só para os condutores, mas para toda a população de Três Lagoas. Tá aí então, né? Três Lagoas terá novos semáforos instalados. A Thelma Brum, ela diz, olha, o problema do trânsito em nossa cidade não é a sinalização, e sim a irresponsabilidade dos nossos motoristas, mas com certeza os semáforos amenizam. Verdade, né, Thelma? Não adianta ter só semáforo se os condutores continuarem atravessando no semáforo fechado, sinal vermelho, não respeitando as leis de trânsito, andando em alta velocidade, né? É um conjunto, né? É a sinalização, é fundamental, é importante, mas a conduta dos condutores também, que é de respeitar as leis de trânsito, aí dá certo. Seis e cinquenta e nove agora, seis horas e cinquenta e nove minutos, muito obrigada a todos que estão interagindo, participando com a gente, muito obrigada, seu divino Teodoro, pela audiência, viu, seu divino, todos os dias ele passa aqui para mandar um bom dia, para dizer que está na audiência, viu? Muito obrigada pela participação, aqui através do Facebook do JP News, quero agradecer o Flores Valdo Quirino, a Maria Tavares pela audiência, que mais está interagindo com a gente? Francisco Bandeira, Thelma Brum, o Gabriel Silva, né? O Gabriel perguntando por que que nas escolas municipais e estaduais não tem mais as bandas de fanfarras como antigamente? Pois é, né, Gabriel? Algumas escolas ainda tem, né? Mas outras não. Precisa ser verificado por quê? Ele disse que é muito legal ver as crianças tocando. E é verdade, viu, Gabriel? Algo para as escolas municipais e estaduais pensarem aí a direção no retorno dessas bandas de fanfazes. Isso é importante para os jovens, né? Para as crianças. A Rosana Batista também na audiência, Luiz Benítez Alcântara, o Cícero Flamenguista, o Ari Costa, muito obrigada, via o Ari pela audiência, pela participação. Margarete Lopes também na audiência, ela diz bom dia, né? É um sonho de anos esta João Gonçalves de Oliveira virar mão única, né? O semáforo ameniza, mas os irresponsáveis avançam e não respeitam. Verdade, né, Margarete? É que nós estamos falando aqui, e a Margarete há muito tempo cobra, inclusive também, que a rua João Gonçalves de Oliveira se torne mão única, né? Margarete, quantos acidentes nós já noticiamos aqui nessa João Gonçalves de Oliveira. O Enilson Muniz também na audiência, o Mário Medeiros também na sintonia, a Sandra Basílio também na audiência, obrigada, viu, Sandra, pela audiência, Maria Tavares, Rosana Batista, Selma Carneiro também na sintonia, a Rosana Magalhães, a todos vocês, muito obrigada pela audiência e pelo carinho, viu, gente? 7-1, o Antônio Luiz tem um recadinho para a gente agora, porque vem aí uma festa muito bacana, um festival muito legal, hein, Totó? Isso, minha irmã, é festa Julina, só que é uma festa de... Ah, essa não é Julina, não. É uma festa de Blue. Dia 6 de julho, a gente vai ter aí o evento chamado Beer and Blue Music Festival, aqui em Três Lagos. E, lógico, a gente vai ter sorteio aqui de ingresso aqui no RCN Notícias. E, então, dia 6 de julho, na Estância Papilon, você pode viver aí uma experiência única, regada a muito chope, do Via Malter, também do Beer Plaza e muita música boa. É, muita música com as bandas Swingers e Snake Blues, também Irmandade do Blues e Bêbados Habilidosos na música. E você... Você não pode ficar fora dessa, não. Manda aí uma mensagem pra gente, aí coloca cerveja ou chope e manda pro 3509-7500. E toda sexta-feira a gente vai fazer um sorteio aqui no RCN Notícias, aí. Então, manda ver, participa, 3509-7500. E coloca lá cerveja ou chope e toda sexta-feira a gente tem um sorteio aqui no nosso RCN Notícias. Legal, eu falei que é uma festa julina, não é? Porque vai acontecer... É junho, vai acontecer em junho. Por isso é junho. Ah, vai ser em julho, tá. É, 6 de julho, tá certo, tá certo. 6 de julho, por isso é julina, né? Isso, é uma festa. Mas não é caipi. Bora participar, então, gente. Dia 6 de julho, muito bacana. Quer concorrer a um convite? Manda aí pra gente, então. 3509-7500. Cerveja ou chope já tá valendo. Ou beer, quem quiser escrever certinho, manda a palavra beer aí para o 3509-7500. A sexta-feira a gente vai fazer o sorteio. Tem muitos sorteios. Daqui a pouquinho a gente vai falar de mais promoções aqui do Grupo RCN. 7 e 3, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais notícias. RCN Notícias. Oferecimento Simcar de tudo por você. Clínica Velami Hair. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Linton Mancini 3565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. E foco soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal. Nas datas mais importantes para a sua família, o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica. E panificadora Shopping do Pão. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCard, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. SimCard. Tudo por você. Fale com a SimCard. Watts 998-68-6278. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller 2309. Fone 3521-3785. Tem bastante café aí. Vai deixar? Bastante? Isso é só uns 3% do café, não é nada. Sabia que 3% do faturamento investidos em propaganda podem garantir o sucesso do seu negócio? Sério? Eu não imaginava. Exato. Não basta apenas ter o melhor produto ou serviço. É preciso investir em comunicação também. É só 3% que pode valer 100%. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Watts. 9-9242-9679. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Promoção à Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção à Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN. Realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. RCN Notícias Agora às sete horas e oito minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. E já imaginou aquela casa do jeito que você quer, com o quartinho, a sala modificada ou o banheiro aumentado? Pois tudo isso pode se realizar com estoque e materiais de construção. Tem tudo para você em materiais de construção, acabamento e também decoração. É tudo o que você precisa para transformar a sua casa aí em um verdadeiro lar. E também tem cupons virtuais para você participar da promoção A Casa é Sua aqui do Grupo RCN, tá? Só passar lá, o pessoal te explica todinho como funciona e como você vai concorrer. Visite então a Estoque Materiais de Construção e descubra aí como participar, onde os seus projetos vão se tornar realidade. Estoque Materiais de Construção fica na Capitão Linto Mancini, 3.565, pertinho do Cristo. Ana? Sete horas e nove minutos agora, sete e nove. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto? O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. O Alfredo, é com você. Ana, vamos já arrematar as ocorrências de violência doméstica com uma não menos grave, mas que chamou atenção por conta da agressividade a como a mulher foi submetida na noite de sábado, madrugada de sábado, para ser mais preciso. Uma mulher de 29 anos acabou sendo resgatada pela Polícia Militar, pela Rádio Patrulha, que foi chamada para comparecer durante a madrugada na Avenida Capitão Linto Mancini, no bairro Jardim Alvorada, onde essa mulher estaria sendo trancada dentro de casa após ser agredida pelo companheiro. Para os policiais, a mulher de 29 anos contou que o esposo, de 38 anos, teria agredido a mulher com um pedaço de madeira, agredindo no rosto, causando várias lesões e depois a mantendo trancada dentro de casa e fugindo do local. Os policiais arrombaram o cadeado que trancava o portão e socorreram essa mulher para a UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Durante esse atendimento, a mulher acabou sofrendo um mal súbito, acabou desmaiando e o médico relatou para os policiais militares que ela teria sofrido uma fratura de face e precisaria ficar no mínimo seis horas em observação após o atendimento médico. Os policiais fizeram rondas na tentativa de localizar o suspeito dessas agressões, mas o mesmo não foi localizado. Posteriormente, a guarnição da rádio-patrulha deslocou para a DEPAC, onde registraram o boletim de ocorrência e o caso vai ser investigado pela ADAN, Delegacia de Atendimento à Mulher. Posteriormente, a mulher foi transferida para o Hospital Auxiliador, onde passou por mais exames e ficou em observação médica. E já para arrematar, Ana, tivemos um veículo furtado no interior paulista que foi recuperado nesse final de semana aqui em Entre as Lagoas. Seguranças, monitores florestais de uma empresa de celulose e papel fazia rondas numa fazenda às margens da MS-377, onde ali eles têm uma fazenda com plantio de eucalipto, aonde fazia segurança desse local e essa segurança conseguiu localizar um veículo, um jipe Renegade de cor preto abandonado no meio da vegetação. Foi pedido a presença da Polícia Rodoviária Estadual, que foi até o local, e durante a checagem das placas, os policiais conseguiram identificar o número de telefone. Foi feita essa ligação para o proprietário desse veículo, a qual o mesmo contou que o veículo dele, que está em Santo Antônio, em São Luís de Antônio, no interior paulista, relatou que o carro dele estava na garagem e não estaria em Mato Grosso do Sul, o que levou os policiais a crer que a placa seria fria. Foi feita uma checagem, um número de chassis, aonde foi constatado que esse veículo seria produto de furto e foi feito o pedido para que o guincho da MS-Away, a empresa que cuida das rodovias estaduais aqui na região, a qual enviou um guincho esse que fez o rebocamento desse veículo do local até a base da Polícia Rodoviária Estadual, aonde o veículo ficou à disposição para ser removido posteriormente para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento aqui de Três Lagoas, aonde foi periciado e foi encaminhado para o pátio do DETRAN para ser entregue para a vítima, assim que a mesma vir a Três Lagoas fazer a retirada. E no sábado, Ana, também tivemos aí o furto de uma motocicleta ali nas remediações do Parque de Exposições. É a motocicleta essa que foi furtada lá no sábado à noite e ontem, domingo, foi recuperada aqui na área central. Moto essa que estava abandonada e a Polícia Militar fez a recuperação e a entrega na DEPAC, onde foi feito o boletim de ocorrência de recuperação de coisas. E também tivemos aí a recuperação de uma moto Honda Bis com queixo de furto, a qual estava sendo ocupada por dois adolescentes e foi abandonada ali na região do Parque de Exposições. Adolescentes esses que foram flagrados com essa motocicleta e assim que eles desceram, os policiais conseguiram recuperar esse veículo. E agora fica aí o inquérito para a Polícia Civil investigar esse ato infracional desses dois menores que estavam com essa motocicleta aqui. Disseram não saber que era produto de furto e o caso vai ser investigado pela polícia, Ana. Está certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. Agora são 7 horas e 14 minutos. 7h14 a gente fala agora sobre saúde, porque desde o início do ano a Secretaria Municipal de Saúde tem relatado um aumento nos casos de chikungunha e isso tem causado preocupação. A situação atual, ela gera risco aí para um possível surto da doença. O mosquito Aedes aegypti continua sendo uma das maiores ameaças à saúde pública de Três Lagoas. Apesar dos casos de dengue estarem controlados, uma outra doença tem sido motivo de preocupação, a chikungunha. O município pode viver um surto causado pelo vírus, como aponta o coordenador de endemias, Alcides Ferreira. Olha, é mais um alerta para a população, porque essa doença tem aumentado em diversas cidades do país e do estado. No final do ano passado teve, no ano passado teve uma epidemia no Paraguai. Diversos municípios de fronteira já estão passando por epidemia no ano passado e no princípio deste ano. Três Lagoas já teve casos confirmados nos últimos anos. É o mesmo mosquito, o Aedes aegypti transmite dengue, chikungunha, zika. Então a preocupação é essa, pedir para a população manter o foco, manter a sua atenção no seu quintal, nos seus criadouros, porque a gente tem esse risco. Três Lagoas não passou por um surto nem por epidemia de chikungunha, então a maior parte da população está susceptível a contrair a doença. O número de casos de chikungunha tem aumentado desde o ano passado. No ano de 2023 foram confirmados 11 casos, mas a coordenação de endemias afirma que eles estão subnotificados. Já no ano de 2024, esse número quase triplicou e já somam 31 diagnósticos positivos para a doença. A chikungunha foi introduzida no Brasil em 2013, mais de 150 anos depois do primeiro registro da doença, que ocorreu em 1952 no continente africano. O mosquito Aedes é o principal transmissor da doença, mas para ele transmitir é necessário que a fêmea do mosquito se alimente de uma pessoa já contaminada. Devido ao elevado fluxo de pessoas que transitam entre as cidades e a rápida proliferação do mosquito, fica cada vez mais fácil a propagação do vírus. Em resposta a este problema, o setor já prepara ações para combater o possível surto. O trabalho básico para controle dessas herboviroses a gente faz o ano todo. Agora no final, no segundo semestre, a gente começa a intensificar principalmente a partir de setembro, começa a fazer uma intensificação verificando a partir das nossas informações quais bairros têm mais chance de ter aumento, pelo índice de infestação, a gente faz o Lira, estamos trabalhando com armadilhas de ouve-trampas também colocadas nos bairros. Então, em cima dessas informações, o setor de endemias intensifica as ações de visita domiciliar, de bloqueio de caso, de mutirão de limpeza, são ações para a retirada dos criadouros e para a orientação da população para manter seus quintais limpos e não propício à procriação de vetor. Além de três lagoas, outras cidades no estado estão enfrentando ou próximas de enfrentarem algum surto de chikungunha. De acordo com um boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, Jaraguari, Chapadão do Sul, Sete Quedas, Maracajú e Ponta Porã já registram uma onda de casos confirmados ou prováveis, que é quando os pacientes apresentam sintomas e que estão em análise pelo laboratório central. A maior incidência tem sido em pessoas na faixa etária entre 10 e 29 anos. Os sintomas são similares aos da dengue, como febre, dor de cabeça, tontura e dores nas articulações, que podem durar por meses ou anos, como explica a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Adriana Espazapão. O paciente pode ter incapacidades de locomoção, atividade física e até ao trabalho. Então a gente sabe que hoje a gente precisa fechar o diagnóstico de chikungunha, porque o paciente que tem chikungunha, a longo prazo, ele pode ter dores articulares e se ele não tem o diagnóstico na mão, fechado de chikungunha, em mãos, o médico pode achar que o paciente está com alguma doença articular, uma artrite reumatóide, enfim. E se a gente não fecha o diagnóstico, a gente não consegue tratar com eficiência esse paciente de chikungunha, é um paciente que vai sofrer durante dois anos com dores. Então ele vai viver a base de medicamentos para dor. Ao contrário daquele paciente que fechar o diagnóstico para chikungunha, o médico vai conseguir tratar com eficiência e ele vai ter uma qualidade de vida melhor nesses dois anos aí de sequelas. Os cuidados continuam sendo aqueles velhos conhecidos. Evitar acúmulo de água parada e deixar os terrenos, quintais, calhas e demais ambientes sempre limpos. Em Três Lagoas, os focos estão mais localizados dentro das residências. O maior número de foco encontrado na cidade de Três Lagoas são nos locais onde habitam pessoas. Onde são esses locais? As casas e os locais de trabalho. Então, fica aqui o alerta. Todos nós precisamos fazer o dever de casa uma vez por semana, certificar os vasos de plantas, locais onde acumula água, como atrás de algumas geladeiras, umidificadores de água também tem o compartimento que o mosquito faz ali, a reprodução dele ali também. Então, o dever de casa continua. Agora são sete horas e vinte minutos, sete e vinte está aí, gente. Realmente é importante que cada um continue fazendo a sua parte, mantendo os quintais limpos, contribuindo para evitar a proliferação do mosquito que transmite não só a dengue, mas as chikungunhas, zika vírus. Então, as pessoas precisam ficar atentas. Em relação à dengue, nós estamos numa situação tranquila, até porque estamos num período de inverno, embora esteja calor, mas reduziu bem a questão da dengue em Três Lagoas agora nesse período. Agora, a preocupação em relação à chikungunha, né? Enquanto em outros estados, o estado de São Paulo, por exemplo, em algumas regiões, situação bastante preocupante em relação à dengue. Por isso que é importante que a população não descuida e continue fazendo a sua parte. Sete e vinte e um agora, sete horas e vinte e um minutos, a gente fala de obras, porque a reforma do Centro de Referência da Assistência Social, Ruti Figueiras, foi entregue na última sexta-feira pela Prefeitura. A solenidade fez parte aí das comemorações em alusão ao aniversário da cidade. O Crás Ruti Máximo Filgueiras passou por reforma e agora está mais amplo, com salas equipadas e área de convívio para atender a população do Jardim Guanabara e região. O prédio foi reinaugurado ainda durante as festividades dos 109 anos de Três Lagoas. O prefeito Ângelo Guerreiro falou da importância desse investimento, não só para os servidores que trabalham no local, mas como para a população. Dizer que é uma alegria, né? Alegria não para mim, mas para todos os Três Lagoas, principalmente as pessoas beneficiárias do Crás, que constantemente, mensalmente, precisa assistência social, vem trabalhando ativamente. Temos feito grandes investimentos na assistência social. Eu sempre tenho dito, as obras não é só em pavimento e nem a alvenaria. Nós temos diversas obras, principalmente a obra maior quando ela é referente, quando ela é de cuidar de pessoas. E aqui o Crás é uma dessas obras, não somente estrutural, mas um espaço amplo para nós podermos, assim, realmente darmos mais conforto, mais dignidade, não somente às pessoas que aqui vêm, mas também aos nossos colaboradores, aos servidores público municipal, para poder atender melhor possível a população. O centro de referência aguardou 10 anos para ser reformado e ampliado. Ele é responsável por atender 22 bairros aqui da região do Jardim Guanabara. O Centro de Referência e Assistência Social é uma unidade responsável pela oferta de serviços de proteção básica do Sistema Único de Assistência Social nas áreas de vulnerabilidade e risco social. O Crás Rute Máximo Filgueiras vai atender 22 bairros da região, como explica a Secretária de Assistência Social, Daiana Carolina. Bom, o Centro de Referência e Assistência Social atende a criança, o adolescente, a família, o jovem, o idoso, oferta benefícios sócio-assistenciais, faz reuniões sócio-educativas, Cade Único, Bolsa Família. O Crás é a porta de entrada da família na assistência social. A reforma e ampliação realmente foi celebrado com muita alegria. Ao som da banda marcial Cristo Redentor, a cerimônia de entrega contou com a participação em peso do secretariado e autoridades. O prédio passou por uma boa reforma, inclusive recebeu novos equipamentos, salas mais arejadas, tudo novinho, para atender a população da região, como explica a secretária Daiana Carolina. A importância para nós é dar acesso à população ao serviço da assistência social. Quanto mais próximo para a família, mais fácil e mais rápido é o atendimento. E a importância dessa ampliação, dessa reforma e ampliação, primeiro, qualidade de trabalho ao servidor. E aí um servidor que tem um espaço onde ele possa trabalhar, onde ele tem uma qualidade, ele consegue também dar um melhor atendimento aos usuários, que chega, que tem um lugar para ser atendido, para fazer as suas atividades, as reuniões. Então, assim, isso é um sonho para nós, desde a época que inaugurou lá em 2010. A alegria por parte dos servidores que atuam diretamente com a população, como pontua a coordenadora do CRAS, Ruth Máximo Figueiras. A necessidade de termos esse espaço para acolhermos os nossos usuários do nosso território. É um grande momento, esse local aqui ficou incrível. Nós vamos... É um espaço que a gente vinha sonhando há muito... Há 10 anos, né? 14 anos. Então, assim, é para a população. Esse espaço aqui é para o nosso usuário, para acolhê-los. E é isso. Muito, muito feliz. Agora são 7 horas e 25 minutos. 7h25, Antônio Luiz. A gente fala de mais uma promoção agora. Para a dona de casa, enfim. Para todos participarem e, quem sabe, poder ganhar aí um milhão de reais. Isso mesmo, Ana. Olha, agora eu vou falar com você, dona de casa. Já imaginou ganhar aí um milhão de reais ou milhares de prêmios instantâneos de 700 reais com a promoção Comfort 2024? Isso é possível. E olha só, esse é o Amacete Comfort que pode, inclusive, sair de graça. ganhe até 30 reais de cashback via PicPay. Quer saber como? É muito fácil. É só mandar a palavra Comfort para o nosso 3509-7500 e daí você vai receber um link para participar dessa promoção que é muito legal, né, Ana? Com certeza. Bora participar? Gente, facinho, né? E vocês podem continuar participando também da promoção Família é Tudo, né? Para concorrer a vários prêmios. Basta mandar a palavra Tudo para o 3509-7500, né, Antônio Luiz? Isso mesmo. Manda aí e participa porque tem prêmios de montão para você. A gente sabe que a família é tudo para você, é tudo para nós também. 3509-7500, palavra Tudo e você vai participar. Está concorrendo, né? Já está concorrendo. 7h25, intervalinho e a gente já volta com mais informações. Oferecimento, sim, car de tudo por você. Clínica Velami Hair. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Linton Mancini 3565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida e foco soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção. Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo em 100. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789. Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 para saber mais. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCard, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. SimCard. Tudo por você. Fale com a SimCard. Wats 998-68-6278. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Tem bastante café aí. Vai deixar? Bastante? Isso é só uns 3% do café, não é nada. Sabia que 3% do faturamento investidos em propaganda podem garantir o sucesso do seu negócio. Sério? Eu não imaginava. Exato. Não basta apenas ter o melhor produto ou serviço. É preciso investir em comunicação também. É só 3% que pode valer 100. A queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair Watts 992429679 Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços Soluções Inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias Agora são sete horas e trinta e dois minutos. Sete e trinta e dois. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Para você que está acompanhando o RCN Notícias, pela TVC, canal 13.1 ou pela Rádio Cultura FM, muito obrigada pela tua participação. Agora nós vamos falando de festas, né, gente? Porque nós estamos no mês de junho, julho. junho é o mês de festa junina, julho é o mês de festa julina e a Brasel aqui de Três Lagos a gente está preparando uma festa julina daquelas. Para a gente falar sobre esse evento nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Brenner Salviano que vai dar mais detalhes para a gente desta festa que a Brasel está preparando, né, Brenner? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia. Muito obrigado, tá? Então, a festa julina já está com data marcada, dia 12, 13, 14 de julho, né? De julho com muita novidade esse ano uma estrutura muito maior um baita de um show esse ano que estão trazendo a abertura da festa julina o Rastapé uma das maiores bandas de forró do Brasil depois Alba no segundo dia e depois o Anderson e Claudinho para fechar o domingo. Que maravilha! Vai ser onde é festa esse ano? É, a festa julina é uma parceria da Brasel com o Shopping de Três Lagoas, né? Então, acontece todos os anos no estacionamento do Shopping e... Pode continuar, desculpa. Bom, e esse ano, né, conforme você falou nós vamos ter aí três shows vão ser três noites, né? Vai começar a que horas? Vai até que horas? É, inicia a partir das 17 horas e vai até as 23 horas esse ano e ganhamos mais um dia, né? Porque era sexta e sábado e agora nós temos também o domingo. No domingo também? Também. Que maravilha! E a gente sabe que o estacionamento do Shopping é amplo, né? Cabe muitas pessoas ali nos anos anteriores vocês já realizaram só que cada ano vem sofisticando, né? Pra esse ano aí com essas atrações. Como que as pessoas fazem? É gratuito? Tem que pagar valor? Como que funciona? É, o estacionamento do Shopping, né? Ele é cobrado de toda forma justamente pela segurança dos carros que vão estar ali dentro também. Mas a entrada pro evento ele é totalmente gratuito mesmo, tá? Então todos esses shows que eu mencionei são todos gratuitos. Olha que maravilha, gente! Showzaço! Vocês que estavam achando que as festividades tinham acabado agora por conta do aniversário da cidade, se enganou porque ainda a gente tem muitas festas agora em junho e julho também com esse festival que vai acontecer no Shopping de Três Lagoas essa festa julina promovida pela Brasel aqui de Três Lagoas três showsaços, viu gente? De graça que é o melhor ainda, né? Só vai pagar o estacionamento do Shopping pra ficar num lugar seguro muito bacana. E o que que levou, Silviano vocês realizarem esse tipo de evento? Foi um convite mesmo através do próprio Shopping em Três Lagoas eles tinham muita vontade de trazer um evento como esse pra Três Lagoas, né? E a gente acabou juntando um útil ao agradável porque a Brasel também já realiza um auto show então em uma conversa a gente conseguiu organizar o ano passado e deu tão certo essa parceria que foi um evento que entrou pro calendário municipal de Três Lagoas que é o segundo festival gastronômico caipira este ano Que maravilha! Além dos shows o que mais que vai ter lá, Brenner? Nossa, ainda tem ó, vai ter muita dança quadrilha vai ter profissionais ali puxando o pessoal pra dançar esse ano são 20 praças de alimentação todas comidas típicas comidas caipiras entre elas costelão paeja mineira arroz carreteiro com feijão gordo pamonha curau bolo de milho, né? Entre os parceiros também que vão estar lá presente esse ano como os expositores como Honda KNN, né? Entre etc e e a decoração toda a temática aí então a atração é o que não vai faltar pra essa vergelina área kids pra criançada brincar esse ano ainda tá maior então esse ano o evento cresceu ainda mais pelo sucesso que ele teve desde o ano passado e lá o estacionamento é um local bem amplo, né? então é um local que as pessoas ficam bem à vontade naquele lugar apertado, né? então dá pra acomodar bem as pessoas, né? sim, é muito confortável, né? então as pessoas por mais que esteja lotada a gente sabe que vai lotar a gente sabe que é um sucesso já é uma festa acho que todo mundo gosta, né? é uma festa julina é uma festa pra todos, né? então esse ano a estrutura tá maior justamente pra não haver nenhum tipo de fila justamente com o prato sair muito rápido e a pessoa sair de lá contente não só com a música mas também com a rapidez e a qualidade dos pratos serão servidos bom, e é um evento que contribui muito também pra questão do fomento, né? da cidade a questão turística a questão da economia, né? isso é importante que esse é o papel inclusive da Bracel, né? sim é um evento que atrai pessoas não só de Três Lagosas mas também como toda a região então são pessoas o tempo todo já procurando a festa julina já e trazendo e trazendo de fora recursos injetando aqui na nossa cidade com certeza no caso, as pessoas que vão estar ali com as barracas são da cidade ou são de onde? daqui mesmo? alguns já são associados que participam da festa de alimentação e outros são pessoas que nós trazemos de fora chefes também profissionais pra estar entregando melhor aí pra população porque a Bracel ela representa os bares e restaurantes a associação que representa bares e restaurantes vocês estão sempre buscando alternativas pra poder fomentar esse setor esse segmento, né? sim, sim a gente sempre inicia convidando os associados a participarem a gente verifica a disponibilidade o prato será servido e logo em seguida a gente abre também pra chefes profissionais conhecidos que acabam vindo de fora a gente pega da capital do estado a gente já pega do estado de São Paulo tá entregando algo espetacular pra população e a pessoa sai de lá totalmente contente que maravilha a banda Rastapé que você falou era do Fala Mansa que é do Tato não é? isso, os meninos que daí surgiu o Rastapé que na época eles estouraram praticamente juntos e quando a gente soltou gerou uma grande repercussão porque acho que ninguém tava esperando o Rastapé em Três Lagoas e a gente conseguiu com essa parceria trazer eles pela primeira vez agora em Três Lagoas e vocês têm tido apoio do poder público pra realização desse evento? a Festa Julina a gente a gente vai atrás do é realmente na verdade a Festa Julina é totalmente privada a gente tem que correr atrás dela é a associação correndo é o shopping também fortalecendo a Festa Julina na Festa Julina a gente não tem o apoio do do poder público só iniciativa privada mesmo que vocês têm que maravilha isso é muito bom gente pra vocês que estavam aí aguardando pra festas né Julinas Julinas tá aí uma grande oportunidade Julio vai ter esse festival no shopping de Três Lagoas pra quem gosta de comida caipira né comidas dessa época comidas típicas pamonha enfim tantas outras que ele já falou aí é a oportunidade de vocês participarem de graça não paga nada só o estacionamento do shopping pra ficar no local seguro que é muito bacana né Breno? sim então pessoal é só reforçando o convite venha prestigiar é uma realização daqui de Três Lagoas mesmo então a gente tem que a gente tem que participar tem que aproveitar tá porque vão ser três dias muito intensos eu acredito que as pessoas vão sair dali totalmente satisfeitas porque tá sendo feito um bom trabalho assim que encerrou a primeira festa a gente já começou a planejar a segunda então algo muito bem planejado muito bem pensado durante esse período ouvimos todas as dores né ouvimos os acertos ouvimos os erros pra gente poder replicar não deixar de fato acontecer onde a gente errou né então muita coisa já vem sendo pensada então é só participar pessoal vai entregar e vai ter festival de dança ali as pessoas podem acarar ter que ira festa julina é o que a gente espera mesmo as pessoas participarem bastante vai ter muita roda de quadrilha ali os colégios participam também levam a criança pra poder brincar não é um evento só pra adulto é pra família é pra criança é pro vovô com a China netinha dançando é pra todo mundo muito legal né é bacana também porque fomenta o comércio as pessoas passam comprar roupa no comércio também né pra ir a caráter enfim fomenta a economia da cidade isso é muito bacana esse tipo de evento fica aí o convite vamos repetir os dias então então pessoal dia 12, 13, 14 de julho inicia a festa julina abertura com a banda Rasta Pé e 20 praças de alimentações aí pra vocês não mencionei mas o shopping oficial deste ano é o shopping germânia que vai estar atendendo lá todo mundo o shopping gelado tá todo organizado pra receber o pessoal estrutura bem legal então 12, 13, 14 de julho a gente espera vocês no shopping de Três Lagos maravilha obrigada Brenner eu que agradeço Ana vamos falar mais dessa festa até lá viu gente porque é muito bacana esse evento festa julina da Brasel 12, 13, 14 de julho já anota aí viu gente vai se preparando 7h41 agora 7h41min a gente fala agora sobre relacionamentos abusivos os relacionamentos abusivos são práticas que muitas vezes gente ocorrem de forma velada e discreta as mulheres são as principais vítimas apesar de homens sofrerem também com o mesmo problema em Três Lagos o número de pessoas que vivenciam estes abusos são crescentes a cada ano a reportagem é do Emerson William um relacionamento saudável é composto por respeito companheirismo sinceridade além do amor mas existem situações em que as relações ultrapassam estas barreiras e se tornam tóxicas e violentas o que pode gerar traumas e deixar as vítimas em situação de desamparo e isso se classifica como um relacionamento abusivo são muitas as pessoas que sofrem diariamente com este problema muitas vezes de forma silenciosa e velada uma destas vítimas que não quis se identificar conta como tudo começou quando eu ia de ônibus para o trabalho eu tinha que ligar para ir na chamada de vídeo na entrada e na saída do ônibus tinha que filmar alguém sentado do meu lado não podia ser homem se fosse homem já era motivo de briga também eu tinha que sair do lugar e sentar no outro canto na hora da janta também era chamada de vídeo durante a refeição toda não podia desligar não descanso também aí aquilo foi me dando uma pressão mas eu não sabia que eu para mim era preocupação mas aí minhas amigas falavam nossa ele está te pressionando você está passando mal por causa disso por causa daquilo tanto que muitas das vezes eu chegava no trabalho e quando eu já via ele eu começava a passar mal aí eu comecei a ter crises de ansiedade e depressão eu fui mandada embora do trabalho e comecei a fazer tratamento psiquiátrico além dos ciúmes excessivos vinham uns xingamentos manipulações até começarem as agressões físicas ela tentou buscar apoio mas não conseguiu houveram momentos em que assistiram a vítima apanhar do marido dentro de casa e não fizeram nada com medo ela e os dois filhos precisaram fugir do estado e cortar relações com familiares para que acabasse o terror a Lucimar também foi vítima de um esposo abusivo ela relata que mesmo depois de anos do término ainda há marcas do que viveu não tinha assim um carinho no relacionamento nada que fazia estava bom a única coisa que eu ouvia eu vou dar um tiro na sua cara você é uma vagabunda eu sempre fui uma mulher muito trabalhadeira sempre fui batalhadora e eu nunca dei esse motivo de levar esses nomes então assim aí há 23 anos quando eu me mudei aqui para a cidade que eu vi que não era normal que eu vivia há 9 anos aí foi onde eu tive a decisão de terminar esse relacionamento porque era só o que eu via sabe foi 9 anos eu nunca tive um feliz aniversário nunca tive um abraço durante a gravidez nunca teve um carinho na gravidez imaginei assim vai ter o neném as coisas vai melhorar vai ter mais carinho não mudou nada continuou sempre a mesma coisa ainda está mal resolvido sabe eu ainda tenho uma água assim portanto veio um bloqueio às vezes eu não consigo ter um relacionamento tenho medo de ser como foi existe um bloqueio ainda Lucimar também não encontrou apoio durante esse período muito pelo contrário pessoas próximas a ela a incentivavam a continuar no casamento mesmo com todo o sofrimento após estarem separados os abusos ainda continuaram o último ato foi uma invasão à residência de Lucimar mas depois disso eles nunca mais tiveram contato o que foi um alívio para ela neste ano de 2024 em Três Lagoas o centro de referência de atendimento a mulher o CRAM já contabiliza 266 atendimentos voltados às vítimas de relacionamentos abusivos este número tem crescido ano a ano em 2022 foram 809 atendimentos e em 2023 este número subiu para 852 atendimentos a psicanalista Sheila Cordeiro explica como funciona um relacionamento abusivo na prática e as diferenças para com homens e mulheres é tudo que tiver em excesso em uma relação e aí a gente vai levar em consideração aspectos físicos de violência física psicológicos patrimoniais sexuais então o relacionamento abusivo ele está relacionado aquilo que excede aquilo que não é normal aquilo que não é natural do cotidiano e aquilo que também causa sofrimento então quando ele causa sofrimento quando ele impacta a pessoa de alguma forma causa desconforto é um sinal para a pessoa começar a pensar sobre que os homens muitas vezes são acometidos por exemplo em locais públicos onde a mulher chega ali e acaba agredindo gerando uma discussão e as mulheres nos locais privados principalmente a gente percebe em ambientes de trabalho dentro da sua própria casa em ciclos onde consegue-se não aparecer tanto essa situação e minimizar a visibilidade disso A psicanalista avalia que um dos principais motivos ligados ao agressor cometer este tipo de abuso pode estar ligado ao ciclo de repetição vivenciado em um núcleo familiar algo que pode ser considerado como uma cultura da violência no Brasil O primeiro passo é identificar que está sendo vítima de uma violência e tentar buscar por apoio mas outras circunstâncias podem dificultar uma saída Porque muitas vezes o que acontece é que essa relação ela não está apenas no âmbito do do afetivo tem uma questão muitas vezes financeira às vezes é uma pessoa que não tem como se sustentar e pensa não se eu sair daqui aqui está melhor dessa forma porque se eu sair daqui eu vou passar fome eu vou morrer de fome eu não tenho outra coisa eu não tenho emprego eu não tenho uma formação e aí vem com uma série de adjetivos muitas vezes pejorativos que não sabe nada que não dá conta de nada como é que eu vou conseguir um emprego se eu não sei nada eu não consigo trabalhar eu não consigo me desenvolver então muitas vezes o lugar que essa pessoa fica não é apenas um lugar de ai é porque está numa dependência emocional muitas vezes tem também uma questão financeira em Três Lagoas o Centro de Referência de Atendimento à Mulher atua na proteção e apoio às mulheres vítimas de relacionamento abusivo e outras violências o CRAMO oferta apoio psicológico e faz encaminhamentos para a vítima em auxílios financeiros e jurídicos por exemplo 7h49 agora 7h49 e o Dia Mundial do Doador de Sangue gente é celebrado no dia 14 de junho em Três Lagos o Emossu está com uma campanha neste mês agora de junho para aumentar o número de doadores e consequentemente de estoque para os hospitais da cidade a reportagem é do Sidney Cardoso no mês de junho a cor vermelha ganha um significado especial por simbolizar uma nobre causa a doação de sangue a rede Emossu de Mato Grosso do Sul realiza a campanha Júnior Vermelho com o objetivo de sensibilizar a população para este importante gesto solidário especialmente em 14 de junho quando é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue há dois anos a analista de crédito Daena Paula dos Santos decidiu se tornar doadora de sangue emocionada ela conta o que a levou a esse gesto tão nobre A minha motivação é saber que eu posso estar salvando vidas fui voluntária vim por vontade própria saio daqui me sentindo uma super heroína de verdade é uma emoção que toda vez que eu venho eu saio eu fiz algo bom essa é a minha motivação a doação do sangue é sensacional já o comerciante Março Josias doou pela primeira vez para ajudar uma amiga que precisava de sangue após passar por uma cirurgia e de lá pra cá ele não parou mais de doar Eu sou doador já faz três anos já e é um prazer para a gente saber que estamos fazendo o bem para alguém e hoje eu recebi a mensagem do Emossu que eles estavam precisando de sangue e o meu ainda é um especial ainda eu falei vou lá estou aqui para doar para auxiliar as pessoas precisava fazer essa doação aí eu já vim comecei a doar e não parei mais aí a gente vem aqui cada 90 dias a gente está por aqui sempre doando e é um prazer sempre quando eles precisam e chamam a gente está aqui No Brasil apenas entre 1,6% e 1,9% da população é doadora de sangue em Mato Grosso do Sul a média de doações recebidas pelo Emossu em todo o estado é de um pouco mais de 4 mil mensal de janeiro a dezembro de 2023 foram 53 mil 783 doações e de janeiro a abril deste ano a instituição já coletou 18 mil 130 a coordenadora estadual do Emossu Marina Torres explicou que as doações ainda são baixas para suprir a demanda ainda estamos com quantitativa abaixo do necessário para atender a demanda de hemocomponentes com tranquilidade seriam necessários aumentar em torno de 25% de doações de sangue em todo o estado sobretudo em Campo Grande onde atendemos a média e alta complexidade De acordo com o Emossu em Três Lagoas o quantitativo de doações é considerado baixo devido também a alta demanda dos hospitais atualmente há 10 mil doadores cadastrados mas apenas 360 são doadores ativos em 2023 o número de doações foi de 3.807 e de janeiro a maio deste ano já somam 1.550 doações a média mensal é de 307 e a média de saída de bolsas para os hospitais no município é de 290 a assistente social Jaqueline Povari explica que a instituição trabalha com o estoque estratégico de cada tipagem sanguínea mas algumas estão em falta Aqui em Três Lagoas nós estamos com algumas tipagens estão com o estoque baixo o O positivo o O negativo o A negativo são estoques nesse momento que estão em baixa então a gente realmente está precisando de doações esse mês de junho a gente chama realmente de junho vermelho justamente por conta dessa baixa com a chegada do inverno as pessoas passam a não doar tanto então a gente tem uma baixa grande em estoque e isso acaba faltando para os nossos estoques e para os estoques dos hospitais O Emossu de Três Lagoas atende não somente o município mas outras cidades próximas como Brasilândia Badaguaçu Santa Rita do Rio Pardo e Selvíria de acordo com a coordenadora da unidade do Emossu de Três Lagoas Carine Barros ao longo do ano são desenvolvidas ações e estratégias para aumentar o número de doadores como a campanha Junho Vermelho Então nós trabalhamos no mês de junho Junho Vermelho marcando campanhas com as empresas ou as pessoas e no dia 14 nós temos o dia mundial do doador de sangue então nós convidamos o doador para vir fazer a sua doação e é um dia especial para ele também Em Três Lagoas as doações podem ser feitas aqui na unidade do Emossu que fica no bairro Colinos e para doar é muito fácil basta trazer um documento oficial com foto e estar bem alimentado Além disso não é necessário estar de jejum para doar sangue o atendimento no Emossu é de sete da manhã até uma hora da tarde especialmente nesta sexta-feira acontece uma ação da campanha Junho Vermelho com o tema seja a gota que falta na vida de alguém a doação de sangue é o único meio muitas vezes de salvar vidas que dependem da transfusão então se você tem dúvidas sobre se tornar um doador fique atento a alguns pré-requisitos está em boas condições de saúde ter entre dezesseis e sessenta e nove anos de idade de dezesseis a dezessete anos com autorização do responsável legal idade até sessenta anos se for a primeira doação intervalo entre doações de sangue de noventa dias para mulheres e sessenta dias para homens e pesar mais do que cinquenta quilos sete e cinquenta e cinco agora sete horas e cinquenta e cinco minutos a gente fala agora de esporte porque a atleta Vitória Barreto aqui de Três Lagoas gente ela é destaque em competições nacionais a jovem Três Lagoense ela conseguiu aí duas medalhas importantíssimas aqui para a cidade o repórter Isael Espíndola tem as informações Pois é Ana Cristina foram duas competições nacionais e os atletas de Três Lagoas em destaque em especial a Vitória Barreto de dezesseis anos que conquistou medalha de prata em Aracaju e de bronze em Niterói no último final de semana e é com ela que a gente conversa agora Vitória como é que você avalia essas duas conquistas depois de duas competições fortíssimas já que você competiu contra outras atletas do Brasil todo então essas duas medalhas a de prata eu senti o gostinho de ouro passou assim na minha mão eu deixei escapar a de essa de bronze agora eu esperava um resultado bom eu consegui melhorar minha marca fiz PB no peso consegui melhorar minha marca em consideravelmente bom estou na casa dos 13 metros agora no peso mas o resultado foi bom gostei muito as duas medalhas agora que está aqui no meu peito agora vão para a minha coleçãozinha de brasileiros gostei muito do resultado vitória para as pessoas entenderem que não é fácil ir para uma competição nacional diante do que nós temos aqui em Três Lagos e trazer os resultados como é que você avalia aí metade do ano passado e início desse ano então em questão de treinamento para mim foi foi uma época bem difícil de treinamento o que eu consegui eu vim treinar essas duas medalhas está aqui como resultado conseguiria muito mais se tivesse treinado um pouco mais mas agora eu não posso ficar me lamentando pelo que já aconteceu agora é focar treinar e buscar as medalhas de ouro nas próximas competições quando é que acontece essas próximas competições e o que você já está almejando então as próximas competições que a gente tem agora é o Sub Brasileiro Sub 18 que é a medalha que eu estou almejando o ouro de novo novamente eu espero bons resultados melhorar minha marca em nome de Jesus é isso a minha principal competição é focar principal é focar na minha categoria que eu sub 18 o resto é consequência obrigado Vitória pois é Ana deixa eu passar aqui na frente falar aqui com o técnico Reinaldo Abrão que cuida aí desses atletas Reinaldo eu costumo dizer sempre que é difícil lidar com jovens com essa situação essa transição de fase treinamento infraestrutura e mesmo assim consegue resultado nós temos a Vitória que está trazendo medalha o Pablo que conseguiu bons resultados em Niterói como é que você avalia aí essas competições é primeiramente a gente agradece a Deus por estar podendo representar o nosso município ver essas meninas eu falo crianças mas são os adolescentes a Vitória no caso o Pablo que vem despontando vem evoluindo na parte do treinamento que nem a Vitória mesmo disse que passou por alguns problemas por um período atrapalhou um pouquinho ela via o treino e mais alguma coisa mas graças a Deus nós estamos superando isso prova é que essas duas medalhas que ela conquistou tanto agora no brasileiro em Aracaju ela foi segunda colocada e agora em Niterói no Rio de Janeiro onde ela foi terceira colocada essa categoria é uma categoria acima da categoria dela que nem ela citou o peso diferente que o peso da categoria dela é 3 quilos esse peso que ela competiu é o peso de 4 quilos então tem uma importância muito grande na diferença de peso e ela competindo com meninas mais experientes meninas mais velhas vamos dizer assim que já tem uma bagagem melhor que no caso ela vai chegar também na situação o Pablo também vem evoluindo vem destacando já foi medalhista no Troféu Brasil de atletismo e agora ele ele melhorou bem o seu resultado no 800 metros não atingiu a sua melhor marca no 1500 se ele tivesse pego a série a última série do 800 metros ele com certeza teria um resultado melhor que foi a série mais forte mas nós estamos contentes pelo resultado dele que tinha 50 atletas na prova do 800 e também no 1500 e ficar em oitavo num campeonato brasileiro onde estão os melhores do Brasil não é fácil é a mesma situação da Vitória ela estava competindo com menina de até 19 anos e ela vai fazer 17 então tem uma diferença que a gente tem que colocar na balança e ver a qualidade ela está colocando os pezinhos no chão espero a Deus para ela voltar aos treinamentos com mais compromisso e eu tenho certeza que nós vamos ter bom resultado e muitas alegrias no sub-18 que é o nosso objetivo que a gente está para conquistar o seu primeiro colocado e o objetivo maior é ela ser convocada para a seleção brasileira sub-18 então esse é o objetivo nosso que nós temos para almejar e com o apoio da prefeitura com o apoio da secretária a gente poder estar participando dessas competições então a gente fica feliz pelos resultados sente que poderia estar melhor ela também está ciente disso mas agora já passou agora vamos pensar para o futuro vamos pensar no sub-18 que se Deus permitir nós vamos vir com vitória dessa competição em especial o Pablo estar entre os top 10 do Brasil é um mérito desse jovem o que a gente pode esperar do Pablo? Cara, o Pablo é um menino muito dedicado ele vem treinando diariamente tanto é que o tempo dele vem melhorando vem baixando seu tempo vem pegando cada vez mais experiência em corrida sabe muito bem o que é uma prova planejada principalmente no 800 no 1500 que tem que ter as suas táticas técnicas de corrida avaliação saber como o seu adversário corre então a partir daqui para frente ele vai começar a perceber e a conhecer os seus adversários que vai ser uma sequência de repetições de concorrentes vai ser praticamente os mesmos na faixa etária dele então ele vai começar a administrar o seu percurso da sua corrida então eu tenho certeza que na próxima competição a gente que vai ser praticando para ele vai ser no caso o sub-23 então a gente a expectativa é que ele pelo menos abaixe o seu tempo que nem eu falo para eles você melhorando sua marca você fica mais próximo do seu adversário então o objetivo nosso é o primeiro passo melhorar sua marca para a gente se almejar e conquistar títulos e medalhas que é o nosso objetivo tá certo Reinaldo obrigado pelas informações Ana adolescentes jovens de Três Lagoas que colocam a nossa cidade a nível nacional conquistando títulos e colocando também entre os top 10 os treinos continuam porque as provas também volta aos estúdios obrigado Isael pela tua participação e parabéns a todos esses atletas aí comandados pelo professor Reinaldo Abrão Camargo que faz um trabalho excelente com essa juventude com essas crianças gente professor Reinaldo merece todos os aplausos aí pelo trabalho de anos que vem realizando com esses atletas e parabéns a esses atletas oito e dois já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua companhia a gente volta amanhã às seis e trinta e mais uma edição do RCN Notícias um ótimo dia pra você Oferecimento Simcar de tudo por você Clínica Velami Hair agende seu diagnóstico gratuito estoque materiais de construção Avenida Capitão Linton Mancini 3565 Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira hospital auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida e foco soluções inteligentes para condomínios e empresas